Salve pessoal, beleza? Drops Games, mais um vídeo, partiu o Feira do Rolo. Hoje vamos na Feira do Rolo de Guarulhos, Praça 8, tá? Então deixa o likezão pra fortalecer. Caiu de paraquedas? Mano, assiste o vídeo até pelo menos a metadezinha. Se você curtiu o conteúdo, meu parceiro, deixa o like e se inscreva, mano. Seja bem-vindo. Bora bater aí 300k, se Deus quiser, até sábado agora, beleza? Então bora que bora, chama que chama, cola cola, partiu feira. Bora chama que chama, cola cola, partiu feira. Essa abertura do Drops é linda. É muito bonito, mano. Bem feitinha do caralho. Rapaziada, dá um ligue nessa caixa de ouro aqui que a gente achou na Feira do Rolo. Achou entre asas, né Diego? Agora acha. Olha isso que lindo, mano. Eu nunca tinha visto a Big Box do Zelda, nunca tinha pego. Top demais. Zelda Ocarina of Time, linda. E a Big Box da Zelda Majora Mask. Essa ele vem com... Já tá dentro aí, né? Tá, pô. Tudo tá assim, ó. Tudo sibzinho. Tudo sib. E tudo comandos. Não, é do outro lado. Não, é do outro lado. Aí é coisa linda, mano. Que gosta de Zelda, esquece. Nossa, top demais, hein, mano. É do pai. Top. Eu vendi, eu vendi com dor no coração. Você vendeu essa? Top, mano. Já tinha comprado já, mano. Já tinha... Alguém escorregou. Segura aí. Salve, Rato, Ruzu, decetuado por sucesso. Tamo junto, meu nego. Deus abençoe. Abraços aqui de Tatuí, interior de São Paulo. Um monte. Nossa. Até aqui bate, né? Pode isso. Não bate, não. É tudo certinho. Que lindo, hein, mano. Caraca. Sobrou mais coisa lá. Realmente, isso aqui não é todo dia que a gente vê, não. Sabe que eu tô lá? 007 Black Label. Black Label? Sim. Tô pedindo 3 mil nela. Mas o que que é? Porque é Moistade. Mas o que é? É Big Box também? Não, é Big Box. É a Black Label. É a mais cara que tem. Essa aqui, ela é Million Selleron? Best Seller? É, Best Selleron. Eu tava com uma dessa na caixa lá, mas a minha não tinha essa figurinha do Best Seller não. Vale mais. Mas a caixa é igual. Mais cara. Aí tem aqui Star Fox. Vem junto com o Treme Treme, né? Rumble Pack. Aí tem ali Mario Kart de Snes, né? Nossa, essa daqui não tem como, mano. Meu, essa daqui nunca nem foi usada. O cara não usou, não. Pode ir. Não, essa, essa, ele mostrou pra mim. Você tá maluco. Essa alfa aqui não dá, mano. É verdade. Essa alfa aqui não dá, velho. Não dá, não. Você tem. Não, essa aqui não tem como. Não vê todo dia, não, mano. Muito nova, parceiro. É porque assim, é o título, entendeu? Eu tenho o cartucho lá em casa no mesmo estado. Mas o diferencial é o título, mano. Que é um jogo que todo mundo vai pegar pra jogar. O cartucho de PT no mesmo estado, quem foi que passou o lote? O quê? Aí ele é HD, né, o Drops. Ah, coloca aqui pra mim. Se eu não deu a tua foto, esses dois assim do lado aqui. Isso aí no Bineu, viu, né? Ele é HD, pô. Bota a cabeça. Tá maluco, velho. Ele é HD que passou o lote pro Drops. Foi, foi aquele que você foi que eu já tá cá. Foi eu que passei. Ah, não. Não foi esse que eu peguei, não. Mano, esse daí que você... Esse daí foi de 64. Eu tô falando de Super Nintendo mesmo. Top, mano. Aqui tem um... Esse controle é legal, hein? Do Pro Pad, né? Ele é transparentão, né? Tudo serial batendo aqui, tudo. Não entendi, o 64, o Super Nintendo, né? Isso, e o Master System. E o Master System. Você tá ligado com o 64, tudo é assim. É fita batendo com game, batendo com controle. Coisa linda. Fala, irmão, firmeza? Fala. Tô ligado, mano. Caraca, top, hein, velho. Parabéns, hein? É bom nem ficar mexendo. Bom nem ficar mexendo, hein, Diego? Pra não... Pra não tacar fogo. Aff, mano. Porque dá até medo de mexer, né? Fica massa as caixas, né, e tal. Esse aqui vai ter que colocar tudo acetato, gente. Ele já falou também, já. É, tem que pôr acetato isso aí, pô. Esse daqui eu dei de brinde, ó. Motor do Mortal Kombat X, né? Top. Coisa linda, coisa bela. A Zemaria do OPS Game. Bora aqui, bora, rapaziada. Que a opção vai ver se você acha algum Super Nintendo aí. Tudo frio, já. Aqui não dá pra nós, não. Aqui não dá, não. Aqui não dá pra nós, não. Não tá nessa bala, não. Tem Super Nintendo sem trinca ali? Então vamos lá que nós... Se eu testei já, pôr? Eu acho que o dinheiro... Saiu o vídeo lá no tiozão testando tudo. Não chega ali. Rapaziada. Tá lá no canal. Não ligue quem tá na feira hoje. Ratão tacando fogo e tudo aí, rato. Caçadinha gourmet, meu... Aze, mãe. Eu não... Olha o tamanho da criança, mané. Caralho. Tá aparecendo aqui a... Aquele hipopótamo lá do... Do... Do Madagascar. Ele tá de skin de Douglas, né? Aí, semana passada eu fiz a... Caçada da febre do rato. Caçada da febre do rato. E o... Ô, rato, vamos tacar fogo alguma coisinha aqui hoje? Ó, esse aqui não foi? Docinho de leite. Docinho de leite. Isso aqui fez aquele negocinho lá, brilhou. E aí, ô... Esse aqui docinho de leite. Quanto pra tacar fogo um em cima da outra? 800. Não, rato... Vai pro rato borracho. Tem que fazer o rato aí, pô. Não, mas o rato aqui na tampinha que tá rachado. Ah, a tampinha tá rachada aqui, ó. Dá 8x10. Docinho de leite, pás... Eu tô ganhando 50 reais. É. Rapaziada, eu e o rato vamos marcar aí de a gente fazer uma caçada junto. Demorou? Infelizmente, hoje cheguei tarde, o ratão já vai meter o pé. Mas tamo aí, né, não, rato? Ô, esse daqui, mano? Na caixa? Esse aí é o... Esse aqui é um DBSzinho. É o Game Shark, né? É, é outro Game Shark. É o original. Eu não curto usar Game Shark não, mano. É bom pra quem gosta de quebrar os jogos, né? Tem um ali na caixa de 64. O cara vai pegar pra quebrar os games e tal. Você curte usar os Game Shark? Com a alavanquinha. Com a alavanquinha. Ó, deixa eu ver se sai. Olha lá. Esse aqui sempre perde, mano. Sempre perde. Você chegou a ter o... O Nintendo? Não, nunca tive. Eu fui frustrado. Eu nunca tive Super Nintendo. Eu só tive Mega. Só Mega? Só Mega. Então você... Mas você não virou ceguista, não, né? Ah, eu ganhei as fitinhas do Mega. Agora eu tô me divertindo com Super Nintendo. Mas tá curtindo? Pra caralho. Eu tô jogando o Mario, mano. Mas já zerou? Não, ainda não. É difícil. Vamos zerar o Mario, chato. É difícil. Tenta fazer 100% nele. Não, pra quem nunca jogou é difícil. É difícil. Não, hoje eu zero na live também. Eu faço 100% na live. Uma live só. 100%. É 96 fases. Eu faço as 96 fases numa live só. Só que pra quem tá começando agora, realmente é difícil, pô. Tá louco? É difícil, pô. Deixa ele chegar na fase da floresta. Chegar na fase da floresta. Esse daqui, ó. Esse é top. É, mas top é o preço dele. Quanto é que tá? Não, ele é caro. 350. Mas é o Mario 2 esse. 350. É o Mario 2. Ele no início... Nossa, que jogo. Mas tá impecável, mano. Só tá com um negocinho aqui assim e uma paradinha aqui, ó. Esse jogo é um dos jogos mais lindos do Super Nintendo, mano. Graficamente falando. Toma. Aqui, ó. 350. Esse jogo é lindo, mano. E eu zerei ele na live e deu umas 10 horas de jogo, mano. É grande pra caramba, velho. Esse é mais difícil que o Mario 8 o Mundos, né? No começo, ele é babinho. Esse jogo é bom mesmo, mano? Esse ódio de Island aí? Nossa, que jogo de criança. Quando começa a chegar no final, o chicote começa a estralar. Não, aí não dá. Eu acho que é impossível fazer 100% desse jogo aqui. Isso tem que ser muito bom, mano. É muito difícil. Eu consegui 96, 97. É muito difícil, mano. Você é louco, mas o jogo é top, velho. Você tá plantando aí? As fitinhas tão ficando carinha, né, velho? Há uns 3 anos atrás. Não, era mais barato. O preço de biscoito. Ó, esse jogo aqui mesmo, você achava por 50, não era ou não era? Uns 4 anos atrás. Hoje em dia, aqui, 110 tá no preço bom. Ó, se você tem ideia, ano passado eu vejo a 70, 80. O Mario também. Até o Mario tá subindo, né, mano? Tá tudo subindo, velho. E a tendência é só subir. Subir nunca e abaixar. Só vai abaixar quando... O detalhe do colecionismo. A geração morreu, acho. Sabe por que não vai baixar? Vou te falar por que que esses itens não baixam mais de preço. Só baixa se o dólar... Se a moeda real aumentar. Aí, logicamente. Porque eles são todos aparelhados em dólar, esses preços, tá? Sabe por que que não vai baixar? Porque não fabrica mais, pô. E cada vez tem menos. Cada vez, essas fitas e tal, jogo, videogame... As pessoas tão retendo. Tão colecionando. Tão ficando pra você. Então, quando fica... Por exemplo, que nem o Zeldinho Big Box. Quando você não encontra mais o Zeldinho de Big Box... O preço dele vai lá em cima, mano. Porque quem tem... Não quer vender. E quem tem... Que são poucos... Já venderam por muito. Ah, mas o preço tá inflado. Não é isso. É porque você não encontra, mano. Você não encontra. Não encontra. Ué. Aí, quando você encontra... Tá ligado? Tá ligado? Então, tipo... Uma fita de Super Nintendo custa 350 reais, cara. Onde já se viu? Um jogo de Super Nintendo custa 10 mil dólar. É que nem os cartuchos de Neo Geo AS. Não tem. E quando tem, é caro pra caralho. Tá ligado? Top. Rapaziada, acabei de achar aqui umas revistinhas, mano. De... Dos anos 50, mano. Dá um ligue. Do Homem-Aranha. Homem de Ferro. Grandes Heróis Marvel. 25 anos. Caraca, fazia 25 anos nessa época, hein. Hoje já tá com 300. Deixa eu ver o ano que é essa revista aqui. Acho que não vai ter a marcação do ano aqui. Mas ela é antiga, porque ela é até de cruzados, ó. Se vocês veem aqui, ó. Ela é de cruzado, cruzeiro, né. Oi! Com certeza deve ser antigona. É que não tô achando a data aqui, ó. Não, nunca foi. Dá uma olhada aí. É antiga essas revistas, hein. E aqui é do Homem-Aranha, ó. O duelo final, Puma. O Puma vs. o Homem-Aranha. Mano, e tem uns desses aqui, que lá fora, nos Estados Unidos lá, mano. Arrumado mal. Tem um jogo de Super Nintendo desses dois moleques aqui, ó. Você tem? Não, não tem um jogo, não, mas existe um jogo deles. Beavis and a Bunty Red. Eles passavam desenho adulto, ó. Esse aqui é o meu nome. É Beavis e Bubbles. Desenho adulto, segunda, sexta. É Beavis e Bubbles. Sábados ao meio-dia, domingos às nove e meia na MTV. Passava na MTV. Na MTV passava vários desenhos de adulto, pô. Isso daqui sabe o que é? É pra vocês assoprar a comida quando a comida estiver muito quente. Eu tava achando que você quer tipo um naguilha. Não, não. Isso aqui é assim? Isso aí você assopra a comida pra esfriar. Prato. Tô falando pra você, bô. É, bô. E aqui, Zota, Carlinhos? É muito bom, velho. Ah, só se tiver da Carmen Miranda. Carmen Miranda, Roberto Carlos. Ah, é. Opa, você falou dele, ó. Olha aqui, ele aqui, ó. É ele aqui, ó. É ele aqui? É ele aqui, ó. Olha o Roberto. Olha aí, ó. Caraca, Roberto Carlos é o que mais tem. Roberto Carlos é o que mais tem. Foi o que mais vendeu na época, né, pô. Anos 50. Ah, ele passa até hoje, tá, Globo? Ave Maria. Será que tem o do Racionais? Se tiver do Racionais, eu vou levar só pra fazer um quadro. Mentira. Eita, febre. Quem não gosta, você é louco? Você gostar disso aqui, ó. Cresci o vindo Racionais, pô. Você gostar disso aqui, ó. Olha a cara dele, mãe. Dez anos. O Beto, a Miranda é essa aqui, né? É a Miranda, essa. É. A Miranda tá quanto, será? Vou ver. Vem. Rapaziadinha, acabamos de deixar umas paradinhas aqui, meu parceirinho. Vamos ver se vai dar bom no Coisa Linda, Coisa Bella, um em cima da outra, pra ver se vai ir pum, 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 pá. Três Playstation 2. Tem um aqui que é Yellow. Edição Pikachu. Edição Yellow. Edição do Pikachu. Com a frenteira preta. Foi pintado, pô. Foi pintado com tinta de carro, né, amigão? Batendo foto aí, pô. Não, pô. É, eu falo. Tirando o print. Eu tô distraindo. Dá um salve, pô, que eu faço pose pra foto, pô. É, eu tô caçando o cara, é. Eu bapendo, poçando em saga, né. Faz, fala, dá um salve quando eu faço pose pra foto. É, eu já passou aí, ó. Eu viro, eu não pode. Ué, mas tem um Playstation, o Playstation ali. Tem um que tem mais aí. O Playstation ali é diferente. Esse mini, ó. Esse daqui é retão, tá vendo? Vamos ver vocês. Ó, esse aqui é retinho. Fala, dá um salve quando eu faço pose pra foto. Esse daqui tem uma tira, tá vendo? Um é gloss. Faz, fala, dá um salve quando eu faço pose pra foto. E o outro é tu... Ah, entendi. Como é que cê tá, irmão? É o Maple. Tem um que tem mais aí. Cara, vendeu tudo. E você... Não é fete não, chat. Não é fete não, é slim, po. A gente tá pedindo quanto, patrão? Em cima da outra? Tem um vinho, vinte aí. Em cima da outra cada um? Tudo. Aí, ô, JK. Aí, ó. Você que gosta de tranqueira, filho? Vinte. Eu vou começar a comprar essas paradas aí na feira do rolo pra poder montar um. Então... Vinte, então. Você botar pra arrumar lá, po. Vale a pena, po. Mas não sabe se... Não, é no escuro, né? Mas tá... No escuro. Tá mais vazio do que a minha conta. Isso aqui tá pesadinho, ó. Isso aqui tá mais vazio. Tem placa aí, po. Tem placa, po. Tem placa aí, po. Aí é o play doido do Pikachu, né, pai? O senhor tá tirando uns brindes ali. Girando uns brindes, tá dizendo várias fotos aí. Black Piano Série 9000, última que saiu. Humilde. Vamos pra lá, Deus. Crash Bandicoot. Olha aqui, de Play 1, já toca a joguinho. Paralelo. Ah, é bom, ó, pra você que é... Os caras brincam de andar de patins no asfalto. Colocou um em cada pé de baixo, olha. E aí, e aí tem uma coisa de Resident Evil, ó. Resident Evil. Não, tem um joguinho bom, ó. Resident Evil. Dança... Só não funciona. Sergal. Mas tem. Quest Bandicoot. 1 e 2. Caralho, tá ficando rico ainda, não, po? Nada. Não tá, não, po? Caralho, rico tá você aí, po. Que os cabelos aí aparecendo belo, po. Cara, quando começa a cuidar o cabelo, eu achei que tem dinheiro, né, ó. É. Isso, isso, isso. Não, porque só pra comprar aquele cremezinho roxo lá é caro pra caramba aquilo ali. Valeu, irmão. Tamo junto, hein. Obrigado. Vamos ver aqui a... Tem um inalador ali, né? O inalador, ele não é individual. Rapaz, olha, se nós achamos alguma coisinha pra tacar fogo aqui, os caras tá... Ah, pessoal, o QGEL tá zero. O somzinho, vamos ver esse somzinho aqui. Esse aqui? Ele já vem com o MP3 em cima. E esse aqui é o seguinte, esse aqui é das antigas. Das antigas, né? Esse aqui é atual, po. É atual, não é, moço? Esse daqui é mais atual, esse som aqui, né? Que é 222, né? Vamos ver a data. Olha a filha, Maria. Olha a batizada, hein? Controle lindo, hein, mano. Bonitão esse aqui, pai. Translúcido, seria, pai. Translúcido. Pensei, dá pra melhorar nada aqui? Pra levar? Dá pra melhorar, ajuda, cara. Faz o quê? Tira ele do plástico aí. Faz 70? Tô zoando. Aí, aí você já... Aí já tá piorando. Aí é melhor nem vir pra feira, né? Melhor nem vir pra feira, pô. Tá maluco. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito mesmo. É, mas essa porra não é original, não. Translúcido aí, galera. Você já reparou que o controle você consegue ver mais do que o aparelho. Você tava falando sobre o... Você não acha o aparelho, né? Mas o controle você acha toda hora. Não, fala assim, o console. Quem tá achando que é o Midnight Black? Esse aí não é o controle Midnight Black, não. Esse aí é o Midnight... Preto. Ele é menos transparente do que o... Midnight Preto, esse daí. É. O controle é mais transparente. Olha os dois aqui. Esse dois é de PC, né? É, pra PC, né? É, um tigão pra PC, ó. Midnight. É Midnight aqui, né? O que eu quero é que tá lá no seu carro, lá. Qual que é que você não tem lá? Isso aqui é de briga de rua, né? Ah, uns bonequinhos top. Ó, fonte de 64. Fontezinha de 64. Oitenta. Oitentinha. Midnight. Os Cavazaki é o quê? Cavazaki é o quê? É fita? É duas fuitas. Aí, mas eu não testei. O jogo de verão é Cavazaki. Eu tô sem o game, entendeu? Tá sem o game. Ó o pelúcia do... Do... Do Mario. Do Mario. Do Mario, aqui, ó. Meteu o louco naquele controle de 150 reais. Esse aqui é Batman. Isso é Batman. Simples original, hein? Controle de Super Nintendo. De... De... Playstation. Esse aqui é só a cabeça? É. 160? Tá porra. 160... Caralho, 160. É só a cabeça quebrada ainda, mano. Eu lembro dessa porra aí. Eu lembro desse... Desse Xbox lá no chão. Mas ele tá aberto aqui, ó. É. Aí fica difícil. O que tem de bom aí que eu não vi? Nada. Jogo de Xbox, rapaziada. Olha o tanto. Jogo de Play. Playstation. God. Tiozão é muito mais barato o jogo, mano. Como é que pode, cara? Os caras da feira do rolo metem na mão no jogo, véi. Pô, comprei aquele God. Eu fui lá ler 20 conto, véi. No tiozão. No tiozão. No tiozão. Achei o anuncio das fitas raras no marketing do Facebook. Como saber se as fitas são originais ou paralelas. Aí, meu querido, só Jesus na causa que eu também não sei, não. Tem até jogo de Play 4 aqui do Cyberpunk. Esses jogos aqui do Cyberpunk toda hora aparecem por aí, né? Toda hora a gente passa por aí, a gente acha. JK, você assistiu esse filme aqui, ó? Já. Não assistiu? Que filme que é esse, então? Godzilla. Versus o quê? Versus o King do Kong. Godzilla vs. King Kong, rapaziada. Olha que legal. Aí, ó. King do Kong. King Kong. Eu não assisti esse filme, não. Ué? E aqui tem o Godzilla. Mas assiste, parça. É badala? Nossa. Filme louco, rapaziada, ó. Vários bonequinhos do Godzilla vs. King Kong. Quem é fã aí, ó. Rolando na feira. 1,50 para tacar fogo. King do Kong, King do Kong. Fazer vídeo da feira do rolo de cima, né? Sim, de cima da rolo. Aí seria legal. E aqui, Jutac, aqui é bom com você, pô. Você não é YouTube? Você não é YouTube? É. Taca fogo no D100, tem coragem não? Não. O que é esse aqui, ó? O tubarão. Isso aqui é um shark. Continua a nadar. O tubarão não é um shark. É um shark? Galera, vocês que cuidem fazer uns bagulho temática, umas paradas temáticas, dá um ligue nesse esquadro aqui, ó. Harley-Davidson. Motor Harley-Davidson. Quadro de moto ali, Harley-Davidson. Coisa linda, coisa bela, hein, mano? Você não pode ver um chicote, né? Aqui é pegar, né? Pra poder puxar o carro, velho. Isso aqui é... É pra quê? Pra passear com gato. Tô falando. É pra passear com gato. Mas isso aqui é da hora, mano. Esse esquadrão aqui, pô. Harley-Davidson. Não, pra quem gosta de fazer uns bagulho temático, tá ligado? É, o quadro é bom. Decoração temática, né? É bom pra quem curte moto, né? Rapaz, eu tava aqui semana passada. Ah. Você não viu minha motinha que tava ali, não? Você tinha uma Harley-Davidson? Semana passada. Aqui. Não, não cheguei a ver. Mas era... É, uma réplica? Uma réplica, né? Funcionando, Antônio. Ah, é uma réplica. Tá ligado, hein, rapaziada. A gente não sei se é desfrutado. É, lá mesmo. Harley-Davidson. Uma réplica, pô. Semana passada. Vendeu? Top demais. Para, Ana. Rapaziada, acabamos de achar, mano. Olha isso, mano. A chama aqui agora. Uma boneca da Tectoy, velho. Caraca, moleque. Patricinha da Tectoy, ó. E ela tá aqui, ó. Na caixa. Tá quanto a Patricinha da Tectoy, amigão? Tá no 60. Ô, tá barato, hein? Aumentou, hein? Aumentou, hein? Que pra ser mais 100 tava mais barato, hein? Perguntei de ir longe ali. Não, não. Desde o começo. Quando eu perguntei de longe, tava 20. Chegou mais perto. Agora eu vou te falar uma coisa pra você. Carro telefone, não é isso aí? Caralho, aquela cento... Aquela cento e vídeo... Aquela cento e quarenta e sete ali, com a escada obesa. A cento e quarenta e sete com a escada obesa em cima. A boneca tem berço. A boneca tem berço. Caraca, cês sabiam? Eu conheço, eu já tive um berço. Já viu? Já filmou uma vez aqui. Não, não, já não vi na boca dele hoje, não. Fala pro rato fazer vídeo com o tiozão ensinando a diferenciar os cartuchos. CD e controles originais de originais. Humilde, hein? Hoje tem ideia de falar com ele. É da Lego? Uma rádio o quê? Rádio Lego. Parece leitor de... Não, de 3DO e de... Que era CD? Igualzinho. Mas pode ser que funcione, que parece. Uma Lego. Caraca, mano. Rádio Lego, velho. Coisa linda, coisa bela. Boneca Tectoy, mano. Tectoy. Esse é um Fiat 147. Pachicada obesa. Acertei, ó. De carro eu entendo, pô. Só não entendo de brinquedo, mas de carro... Vou ver se comprou um desse aí turbo. Já teve vários, né, irmão? Vários. Só de brinquedo, né? Aqui, galera, ó. É que tô. O expositor da Elma Chaps. Da Elma Chaps. Coisa linda, hein, mano? Elma Chaps. E aqui, pra quem é colecionador da Elma Chaps, o cara deixa lá disposto e solta pra legal, hein? Porque esse daqui é de antiguidade, Elma Chaps. É o meu Chaps. Valeu, amigão. Rapaziada, eu tô aqui no meio da feira, olhando... Valeu, amigão. Rapaziada, eu tô aqui no meio da feira, olhando pro lado, olhando pro outro. Chega aqui. Quando, calma aí, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que que o Jô tá carregando aqui antes. Ficou esperando abaixar o preço. Abaixou o preço da banca, chega e virou caveira. Tá afim o negócio na feira. Ó a rua. Ó, de longe, o que que vai ver se ali o Jô tá caro? Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada. É o Dewee? Será que é de Wee? Ou será que é de Xbox 360? Vamos ver. É de Wee, com certeza. É de Wee, com branquinha. Com certeza. Branquinha é doce de leite. Por favor. Baterosa de Wee, mano. Dewee ser, ó, porque a letra A12, ó, isso aqui é os códigos do Wee, pô. Os códigos do Wee. Não é de Xbox 360, não. Mas não tá completo, não, né? Tem que ter os bagulho e tal. Se tivesse o preço de biscoito ia atacar fogo. Vai com dinheiro vivo, porra, nenhuma. Pix, Pix resolve tudo na feira, Chad. Mas o dinheiro vivo desenrola, melhor. Dejerozinho. Mas é um godinho, não, que vai saber o que que vai acontecer, mano. Vamos continuar andando aqui, ver se a gente acha mais alguma coisinha hoje na feira, hein. Bora que bora, não chama que chama. Ave Maria, hein. Vamos lá no Fabio Game. Mano, será que tá bom os preissinhos aqui? O que que tem aqui, Luka? Controle de Play 4. Também de Play 4, 300. Vermelho. Esses jogos aí, o que que tem de bom? Good of You. Good of You. Good of You. Good of You. Medal of You. Medal of You. Medal of You. Medal of You. O cara, tá até careca que tu sabia que jogar basquete não dá certo. 400 pau, Super Nintendo. Opa, opa. 400 pontos. Esse boneco aqui é diferente, hein. A bota dele que é da hora, que é de borracha. Não é o Homem Gelo, não? Não. Bota de borracha? É. Tá louco, mano. Coisa linda. Só foi depois, Chapana. Joguinho de Mega. Chapanaquana. 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 Esse aqui é de Play 2, é de Xbox, né? Xbox. O que você botou? Aqui, ó. Controle de Play 4, só precisando, original. É, então. Mas o problema é que o moleque ontem, ele falou que ele conseguiu, mano. Conseguiu já? Ele ainda ganhou, ainda, sabe? Top. Top, sei lá o nome. Esse daqui é o Gato Félix. É o Gato Félix. Tá parecendo o Mickey. É o Gato Félix, pô. Gato Félix, não é ou não? Mickey. É o Gato Félix. Quanto você vai pedir nus? O Mickey. 5. Eu vou levar ele para o 5. É o Mickey do Sri Lanka, esse daí. Leva não, pô. Você não presta não. Eu vou levar ele para o 5. Vou levar. Leva não. Vou levar ele para o 5. Deixa eu ver. Gato Félix. Olha que da hora, rapaziada. Gato Félix. Eu acho que é o Gato Félix, né? Posso estar falando merda aí também. Deixa nos comentários aí. Quem sabe quem é esse gato aqui. Já sacou aí. Sabe por que ele está prescindo? É aquele gatinho da... Gato Félix? Não, Bet. Gato Félix. Gato Félix. Gato Félix. Gato Félix. Gato Félix. É, rapaziada. Machi bom. Vamos ver se nós achamos mais coisas aqui. A feira está bombando, hein? Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Vou estar deixando outros vídeos recomendados aí de Feira do Rolo para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Confere aí se você já é inscrito, porque tem muita gente que chega até o fim do vídeo. Assiste os vídeos, mas não se inscreveu no canal ainda. Então se inscreva e deixa sempre o like para fortalecer o trampo, beleza? Tamo junto. Bora que bora, chama que chama, cola que cola, meu parceiro.